Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui de volta, vim botar comida para as tartarugas ali, ó, banana e mamão e soltei aninho e pedrinho um pouquinho para esticar as pernas aqui no quintal, olha, olha lá, e Crotilde está aqui, ó, botei para ela, ela já está saindo do lugar, vai comer filha, vai comer seu papazinho, vai, para onde que você vai Crotilde? Ó, Crotilde é velho de guerra, olha pessoal, olha lá, a média está dormindo aqui debaixo da escada, olha lá, quem é que vai comer a banana e o mamão? Pedrinho e Aninho, olha lá, estão em fase de crescimento, olha lá, bem de pertinho para vocês verem, olha como é que o pedrinho está grande, olha, olha esse pena de pedrinho, olha, já está um rapazinho, né, está um garotinho pedrinho, olha só, está vendo? Olha lá, olha as peninhas ali, ó, olha as penas, olha o tamanho das pernas do pedrinho, olha, as perninhas dele é bem grandona, né, vai lá, vai ficar um frangão, né, já vai deixando aquele joinha, já vai deixando aquele comentário nesse vídeo que eu desci aqui, sem poder, com meu pé doendo, para trazer comida das tartarugas, né, que é o mamãozinho, bananinha, que elas comem, e vou botar a ração de crescimento com o pedrinho e Aninha, porque eles já comeram de manhã mais cedo e agora tem que comer de novo, porque o pote já está vazio, isso come o dia inteiro, olha aí, come o dia inteirinho, olha só, está vendo? Crotilde vai comer a sua comida, Crotilde, olha lá, Crotilde voltou, chama a média para comer, olha lá, voltou, a outra está aqui de baixo, olha, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, a outra lá, dormindo lá de baixo, olha lá, olha lá, e o pedrinho está aqui, correndo pelo quintal, olha, correndo pelo quintal, agora foi para o vasinho de planta que eles gostam de ficar mexendo, olha lá, vocês estão acompanhando comigo o crescimento de pedrinho e Aninha, né, já que eu mostrei desde o dia que eu comprei, outro dia, pessoal, eu estava vendo a foto, né, quando o pedrinho chegou, e até hoje ele tem esse costume, né, se eu sento ali na porta, ele sobe no meu colo e fica ajeitado, chega, dorme, olha como ele está lindo, olha, agora ele vai pegar esse solzinho ali, olha, vai abrir as asinhas lá, está vendo? É uma graça, né? Ai, eu tinha muita vontade de morar assim, numa casa assim, que tinha quintal de terra, né, porque quando eu era pequenininha, em Barbacena, a gente tinha galinha no quintal, então, a gente, olha lá, estão tomando banho de sol, olha lá, olha lá, quando eu tenho tempo, eu desço aqui para botar eles para tomar banho de sol, mas não tenho muito tempo, né, não tenho, mas eu quis vir aqui porque eles estavam ali doidos para sair um pouquinho do galinheiro, olha lá, querendo tomar banho de sol, olha lá, abrindo bem as asas, olha lá, as asas, que enorme! Está vendo? Estão caçando o solzinho, olha lá, olha, querem tomar banho de sol, olha lá, é do bicho mesmo, né, abrir as asas, né, se tiver algum bichinho, né, com a quenturinha, olha lá, olha lá, cicatando, pedrinho, ai, tão bonitinho, né, ó, pedrinho vai ficar tão bonito, pedrinho, vai cair, pedrinho? Ah, Aninha, é esse sol, não sei se vai atrapalhar o sol, vamos lá, mostrando assim, desse jeito, ó, a rotina dos pintinhos daqui de casa, crotilde voltou, ó, crotilde está comendo, lá, lá, crotilde está comendo, vou ver se eu pego o outro que está aqui, como é que é, Média? Levanta para comer, bora, levanta, olha lá a comida lá, vai lá comer, vai, vai, pôr o bicho para dormir, né, é um bicho que não perturba, não, que quem quer ter um bicho desse, quem quer criar um bicho desse, ó, já está dando formiga aqui, esse lado aqui tem muita formiga, vou tirar daqui, vem para cá, crotilde, esse lado aqui tem, tem formiga, porque a Ana botou o lixo ali, mas eu vou botar para cá, que aqui não tem formiga, vem, crotilde, vem para cá, bora, vou levar a pequenininha, vem, crotilde, vem para cá, vou levar o pequenininho para lá, senão a formiga vai comer a frutinha deles, né, ó, aqui, ó, a frutinha deles, vem, crotilde, lá, vem a crotilde, ó, vem, crotilde, vem comer aqui, que ela está cheia de formiga, vou bater remédio ali de formiga, ou vou jogar água ali, tá vendo, ó, a rotina dos bichinhos daqui de casa, é muito bom, né, pedrinho, faz aí, crotilde, ó, vem para cá, vem, crotilde, ó, vem cá, vem, vem, vamos lá, bora, vem comer, vem, vem cá, vamos lá, bora, vem cá, vem para cá, crotilde, ela fica parada ali, porque antigamente, antes de ter o espinto, olha lá como é que a Aninha é abusada em cima da crotilde, olha lá, ó, como é abusada em cima da crotilde, olha, desce, Aninha, a crotilde dormia ali debaixo do tanque, né, aí depois que eu fiz o galinheiro ali, ela não vai mais para ali, porque agora é o lugar do espintinho, né, olha lá, ó, tá escutando lá na rua, as crianças tão brincando lá na rua, olha lá, tão tomando banho de sal, vem, crotilde, vem comer, vem, neném, vem comer, ó, o pizinho já tá todo descascando aqui, ó, isso foi empurrando a máquina aqui, quebrou o piso, pronto, olha lá, tão comendo, vai comer, crotilde, senão tu vai ficar sem, hein, eu vou sentar um pouco aqui, ó, vamos ver se eles vão subir na minha perna, aí eu mostro pra vocês, Pedrinho, ó, vem cá, Pedrinho, vem cá, mamãe, Pedrinho, vem, daqui a pouco ele sobe no meu colo, ó, ó, tá vendo, a Ana é metida, ela já vai se meter na comida das tartarugas, olha, tá vendo, são os meus bichinhos que eu amo, eu amo esses meus bichinhos, né, ó lá, tá vendo, beijo pra todas as minhas maretes, gratidão pra todos vocês, tô mostrando pra quem está chegando agora, os bichinhos daqui de casa, a tartaruga maior é a crotilde, e a outra é mede, o Pedrinho, que é esse franguinho aqui, e a Aninha, a franguinha que foi pra lá, comprei o Pedrinho pequenininho, vocês que são aqui, que são marete, que faz parte do canal, Mara Silva, lembra quando eu trouxe o Pedrinho, né, olha, já arrancou, já puxou o pé da, a folha da samambaia ali, ó, ó lá, ó lá, puxou, o Pedrinho foi e puxou, o galho da samambaia, que eu botei ali em cima da máquina, eles são terríveis, 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 então, eu espero que vocês gostem, que eu venho gravar pra vocês, né, a rotina dos meus bichinhos, que eu vim trazer comidinha pra eles, e vim soltar um pouquinho o Pedrinho, e a Aninha, pra dar umas voltinhas, ficar as perninhas, sair um pouquinho do galinheiro, né, agora, vou lavar o galinheiro, bem lavadinho, pra tá desinfetante, pra ficar cheirosinho, o galinheiro deles, fica bem cheirosinho, bem limpinho, aí vou botar a ração de crescimento lá, milho picado, vou trocar água, daqui a pouco eu boto, ignora essas crianças gritando aí, beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, tchau!